A fase de cutting é essencial para quem busca reduzir a gordura corporal, seja para melhorar a definição muscular ou para otimizar a saúde. Mas, como nutricionistas, sabemos que não se trata apenas de reduzir calorias. Há uma ciência por trás do processo e individualizar essa abordagem é essencial para o sucesso. Música Nutri, vamos falar de secar. Hoje nós vamos discutir como você deve montar a dieta de cutting do seu paciente para que ele perca gordura de maneira eficaz e saudável. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala a verdade, você nunca encontrou uma pessoa que fala Nossa, eu estou sem comer ou então a fulana não come nada e mesmo assim ela não emagrece? Ou então até mesmo casos de pessoas que emagreceram, mas perderam muita massa muscular? Por que isso acontece? Porque essas pessoas estão comendo menos calorias do que elas precisam e muitas vezes elas estão atingindo um nível de desnutrição, faltando ali vitaminas e minerais para regular o metabolismo delas. E hoje a gente vai conversar como que você faz um cutting de maneira eficiente. Eu vou mostrar para vocês um caso prático. Aliás, já me dá aquela força. Deixa o like aqui no canal. Também se inscreve para você não perder nenhum dos vídeos que eu posto. E se você precisar de ajuda na sua carreira de nutricionista, ou se você ainda é estudante de nutrição, você pode se tornar uma mentoranda ou um mentorando meu. É só clicar no primeiro link da descrição. E aí é claro, se a gente vai falar de cutting, a gente vai falar de calorias. E para esse caso de perder gordura, de emagrecer, nós precisamos proporcionar um déficit calórico no nosso paciente. Mas de quanto seria esse déficit? Esse déficit pode ser de 500 até 1.000 calorias, a depender do seu paciente. E já no caso de atletas, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, o recomendado é fornecer um déficit calórico de 250 até 500 calorias para que não ocorra uma diminuição do rendimento físico dessas pessoas. E aí, quais são as fórmulas que você pode utilizar para esses casos? São quatro, vamos lá. A primeira delas é a mais clássica, já falei para vocês, Harris-Benedict. A segunda das fórmulas é Mifflin. Aí você pode utilizar... Mifflin, Muffin, Muffin. A segunda delas é Mifflin. Aí tem a distinção de homens para mulheres, assim como Harris-Benedict. Se você fez nutrição esportiva, você deve ter estudado Cunningham, que pode ser utilizada. Mas a que eu, Jefferson, gosto de utilizar na maior parte dos casos aqui no meu consultório é Tinsley 2018. E você tem duas formas de utilizar essa fórmula. Você pode utilizar ela com base no peso na massa corporal do seu paciente ou com a massa livre de gordura. É claro que para saber a massa livre de gordura, você vai precisar fazer uma antropometria, uma bioimpedância, uma ultrassonografia. Sei lá como você vai fazer. Você vai ter que se virar. Bom, mas chega de teoria. Vamos para a prática, Jeff. Eu vou mostrar para vocês agora um caso e nós vamos calcular tudo isso juntos. Mas antes da gente continuar, me dá aquela força. Deixa o like aqui embaixo. Não custa nada para você. E me ajuda de monte. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo do Jeff, inclusive as lives que eu faço para você que é nutricionista ou estudante de nutrição. Mas beleza, vamos lá para a prática. Bom, eu tenho um paciente de 1,84m com 101,3kg e 83,87kg de massa livre de gordura. Descobri isso através da antropometria. Ele tem um comportamento sedentário, passa a maior parte do dia sentado e ele pratica musculação 1 hora por dia mais judô 50 minutos por dia. Usando o Tinsley e considerando o gasto energético do exercício físico calculado por METS, o meu paciente tem uma taxa metabólica basal de 2.456kcal, um gasto energético total de 4.247kcal. Se eu quero reduzir a sua massa corporal, eu posso colocar um déficit calórico de 250 até 1.000kcal. Ou seja, eu posso fornecer de 3.247kcal até 3.997kcal para o meu paciente. Beleza, você já sabe a quantidade de calorias que tem que ter na dieta do nosso paciente. A grande pergunta agora é, e quanto à distribuição de carboidratos, proteínas e lipídios? O que eu, Jefferson, costumo fazer aqui no meu consultório? Para esses casos, eu costumo aumentar a ingestão de proteínas e diminuir a de carboidratos. O recomendado é fornecer de 2,2 até 2,5 gramas de proteína por quilo de peso, mas você pode encontrar referências falando em até 3,1 gramas de proteína por quilo de peso, como no caso da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Eles falam isso e é muita proteína. E aí, quais são as fontes proteicas? Você pode utilizar peixe, frango, carnes vermelhas, vocês sabem que eu gosto de utilizar patinho, filé lignon, alcatra, músculo. Você pode utilizar carne suína, que costuma ser muito mais barato, filé lignon suíno é uma delícia e é bem mais barato. E na quantidade de carboidratos, o recomendado é você fornecer, até aí com a DG, de 2 até 4 gramas por quilo de peso de carboidratos. E aí eu gosto de fornecer arroz, feijão, sei que feijão também tem proteína. Gosto de fornecer batata, tanto faz ser batata inglesa, batata doce, cenoura, mandioca, mandioquinha. Toma cuidado com a preparação legal, fazer tudo isso cozido. Na parte de gordura, de lipídios, o legal é fornecer de 0,8 até 1 grama por quilo de peso, preferindo sempre gorduras mono e poliensaturadas, evitando as gorduras saturadas. E aí é claro que o bacana é você apelar para as castanhas do Pará, castanha do Pará ou do Brasil, tanto faz, castanha de caju que é uma delícia, amêndoas, nozes e por aí vai. E aí na parte de suplementação, eu gosto de utilizar whey protein para atingir a meta proteica desses meus pacientes. Por quê? Whey protein, ele costuma ser um suplemento acessível, hoje em dia está muito mais barato o whey protein do que já foi no passado. Ele também é um suplemento prático, ele é um suplemento saboroso. Antes tinha só whey protein de morango, chocolate e baunilha, era um horror. Aí depois lançaram de banana, ficou mais ou menos. Hoje tem whey protein de tudo. Então costuma ser bem gostoso, a aceitação costuma ser bem boa do whey protein. É prático, você pode pegar aquele pozinho e misturar com água 3 horas da tarde e entrar para uma reunião, por exemplo. É tranquilo de ser consumido, então eu gosto bastante do whey protein. Fora que as proteínas do soro do whey, elas têm aí uma qualidade excelente, muito boa mesmo. Eu posso utilizar termogênicos também com esses meus pacientes termogênicos à base de cafeína e também de outros compostos. Mas eu não vou me aprofundar aqui com vocês, porque a gente pode fazer um vídeo só sobre esse tema. Se você quiser, escreve aí nos comentários. Jeff, faz um vídeo de termogênico que eu gravo para vocês. Obviamente, tivemos vários pedidos aí sobre esse vídeo. Pessoal, o que é importante saber sobre a fase de cutting, sobre quem quer emagrecer? A gente usa aquela máxima de que para emagrecer basta retirar calorias. Ela tem aí o seu pingo de verdade, mas é uma explicação bastante genérica essa. Porque quando você considera apenas calorias, você pode estar fornecendo menos calorias do que o seu paciente tem que consumir. Dessa forma, você também fornece menos micronutrientes. Isso acaba desregulando o metabolismo do seu paciente. Basicamente, como que eu gosto de exemplificar isso? O que a gente quer fazer? A gente quer pegar a gordura e transformar em energia. Quem faz esse caminho é o nosso metabolismo. Mas as engrenagens do nosso metabolismo são enzimas que o nosso próprio corpo produz. E essas enzimas só trabalham se nós tivermos vitaminas e minerais. Fornecendo uma dieta equilibrada com vitaminas e minerais para o seu paciente, você consegue regular o metabolismo dele e vai conseguir pegar a gordura e transformar em energia sem problema nenhum. Então existe uma ciência por trás disso. Você tem que fazer esses cálculos e também se ater na hora de distribuir os macronutrientes e fornecer todos os micronutrientes para o seu paciente manter o metabolismo reguladinho. Beleza? Bom, não esquece de deixar o like aqui para mim. Se inscreve no canal para você não perder nada. E se você precisa de uma ajuda com a sua carreira de nutricionista para a parte de atendimentos ou então se você é um estudante de nutrição, você pode se tornar uma mentoranda ou um mentorando meu. É só você clicar no primeiro link da descrição. Até com a BG. Um beijo, um abraço. Fui!